Música 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 Vem, Algarida! Vá valho! Beijinho de rosinha! Já tem que saber de sua! Vá valho, vá fioche, vá café! Posso dizer café das velhas? É bom demais aquele café! Vá valha! Ano é levo e branco é prata Vem, Algarida! Vem, Algarida! Ano é levo e branco é prata Vem, Algarida! Vem, Algarida! Vem, Algarida! Vem, Algarida! Ano é levo e branco é prata Em cada boca de canto é prata, é um marido de ouro e branco é prata, em cada boca de canto mata. Ora pessoal, e agora já de seguida, vamos à valsinha do Val das Éguas. Boa noite Suíça, boa noite Holanda, quem é que está aqui mais, quem é que está aqui mais, carregado, Setúbal, Santarém, Paris, Óbidos, Seixal, Algarve, Algarve da onde, o Algarve é muito grande, minha senhora, bem, vamos lá, Luxemburgo, Luxemburgo já foi duas vezes, Foz de Salvaterra não há beijinhos, há beijinhos aqui em direto, ao vivo e a corres, ó Maria José Oliveira, rapariga, tu não estás bem, tu toma a medicação, porque tu estás com o teu filho, aí tens que aproveitar a companhia dele, não te sintas triste, nós estamos aqui a apoiar, queres ver, um, dois, três, peraí Castelo, anda cá, ela não está bem, ela está triste, dinheiro, o que é que se passa contigo, tu não estás bem, vá, vamos lá, um, dois, três, uau, Daniela anda cá, a Maria José Oliveira está deprimida, está triste, está, vamos lá, você partiu meu coração, ai meu coração, mas meu amor não tem problema não. Pronto, já fizemos figuras de parvos, já deve estar aí com certeza, um beijinho grande, Corres Vedras, Victor Barroso, Zurique, grande abraço, Óbidos, canta às margaridas, ah, isto é o discos que pedimos, Barreiro, Quarteira, Genebra, a Fátima Rato que nos está Está aqui a ver... Fátima Rato, eu estivesse de falta. França. França é de onde, minha filha? França é enorme. Albufeira, Sintra, Águeda. Muitos sítios. Palma é nada. Está aqui a Paula de Luz. Paula de Luz é a pessoa que mais reclama. Está sempre a reclamar. Se houver uma reclamação é da Paula de Luz. Com certeza absoluta. Abri José Oliveira e está a proibir a te falar. E vais continuar. Se não, olha. Continua assim. Estás muito bem. Estou a adorar. Lagoa. Alenquer. Lagoa é perto de ti. Mas é Lagoa no Algarve. Cantão de Berne. Langental. Acho que é assim que se diz. É Natália, claro. Só podia ser... Beijinho para Natália. Ai, não me digas. Anda cá. Aqui a bocado sou despedida. Para ti, Deme. É para ti. Olha, é para ti. Isto não é nada para ti, Deme. É para ti. É para ti o bacharel. Olha. Depois tu faça o que eu fiz. Meu Santo António, se tu viste passar uma moça sem bar, sozinha pela rua, vale-lhe dizer que já tenho um balão, um arco e uma canção e a imagem tua. O que é que eu fiz? Qual é a cancha da majorita? Qual é a cancha da majorita? Esta. Esta é a cancha. O que eu fiz? Por acaso trazia? Deixa lá a ver. O que eu tenho que saber. O que é que ele está aí, Ades? O que é que ele está. Isto é do Rancho Regional de Augusto, Augusto Foros de Salvaterra. Diz assim, o nosso rancho é o regional, temos muito orgulho aí o ser, o nosso prato principal é ser feliz e continuar a viver. Coisa mais linda! Uou! Achei linda! Achei linda! Eu trouxe-me aqui. Depois agora faço-me o que eu fizemos. Então se é para mim? É para mim, não é? É para ti e demo. Tio e demo já foste, ti e demo. Casal do Marco! Mete aqui isto, deve estar a caber dentro do carro. Eu espero que tenha trazido mais. Estão a chave. Não sei onde é que está a chave, mete aqui no chão. Cidade do Porto! Uou! Viva o Porto! Por acaso o Porto é bem bonito, adoro o Porto. Silves Algarve. Paula da Luz! Tu não estás no Algarve, tu estás na Alemanha, Paula da Luz! Panóias! Parabéns! Parabéns não é uma terra, é a senhora que está a dizer parabéns. Maria Fernanda Neves Neves! Maria Fernanda Neves Neves! Silvia Ma... Ah! Oh Sila! Como é que tu estás? Tudo bem? Há tantos anos que já não te vejo. Tenho saudades tuas. Um beijinho grande! Pessoal, então vamos à Balsinha do Val das Reis! Olhão! Hugo Miguel Olhão! Pessoal, então vamos à Balsinha do Val das Reis! Pessoal, o Vítor Barroso é o tio que toma café comigo Há cinco da manhã no aeroporto de Zeric, é quem me faz companhia de manhã Abraço, viu? Se lua Vá lá, vá lá Tereza, amiguitos, guta tanca França, Cubilhã Bélia Silva, sou o Arteneiro de Messina E eu, eu, eu Vá lá, Pessoal, abora E na beijinho Olha a tia Aqui a Eduarda É um cafezinho para pormos a conversa em dia Quinta do Anjo A Maria Alista, muita Uau E a Fátima, não sou nada maior e nem esqueço, sou muito grande Coimbra Bélgica, Paula Regi, os grandes Maria Eugénia, de Panoias E em Panoias há umas polpias caiadas muito boas Vá lá Vá lá Alcácer de sal Agora só o que puxo o verão Abraço Abraço Padrinho Padrinho, estás bom ou mal? Cascais, eu exatamente É uma tia de Cascais Beijinho Torres Vedras Maria José Oliveira, não estás em Samora Correia Onde é que tu estás? Conta aí Olha, chegou o ano da luz Uma menina muito bonita Na cidade de Paris Ana Béu Algarve, Ana Vá lá Mola do Ligioso Bem-nas novas Gosta muito das polpias aí de Panoias E é muito boa E Eduardo, há vários dos imigrantes, qual é? Escreve um bocadinho da letra Prozete, disse, é dual Sem chal E o Rui do Benfica Pinta do Ponte Oi, Ana da Luz, como estás tu? No dia 15 de Agosto Vou tocar lá para a zona de Castelo Branco Paris, Portimão E o Rui do Benfica É cidade feia, Ana da Luz Já és feia agora cá Agora cá O Atenardo Vigite Para o Saldo de Berantes Bote e peso, ao Bote e a rapariga sobreviveu Holanda, Suíça Com o Barral Regioli, Messi Corroios, Pena Piel, é lá A Perieta, uau Cubal, canta a música também Cabanas Sabira Viena do Castelo Alô, Zerica Passa o barulho! Eu ao pensar que vocês tinham tomado vinho Já nem sentiam dores nem nada Tchau, obrigado Obrigado, um beijinho grande Obrigado por virem Melhor que há, melhor que há Melhor é impossível A mesma A mesma A mesma Pois Então, espera só mais uma musiquinha Pode ser? Mais uma Mais uma Mais uma O que vocês querem? Ou marcha? Querem uma marcha? Falei o que querem E aí Com este não há nenhum Toda noite Toda noite É, pá Eu já nasci a quantas anos E agora, como é que é? Vou beijar, vou dançar Até me cansar É isso Vamos lá Vamos lá Que é o vento da gente vai lá Vou beijar, vou dançar Vou curtir até me cansar Toda noite Toda noite Vou beijar, vou dançar Vou curtir até me cansar Toda noite Toda noite Quando tu peruca Tu estás sozinha Eres perdoe Estou achando a planilidade Vou falar do álbum E um sujito Tu tens tudo bem preciso E agora, como é que é? Por isso, vamos, as altas Por mim, a gente é bem Amor Mais sem fim O corpo sem perceber Esta noite Vá lá Vou beijar, vou dançar Vou curtir até me cansar Toda noite Toda noite Vou beijar, vou dançar Vou curtir até me cansar Toda noite Toda noite Vem 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 lá Ó Gil, passa lá Vou beijar, vou dançar Vou curtir até me cansar Toda noite Toda noite Vem que? Toda noite Vou deixar, vou dançar Vou curtir até me cansar Toda noite Toda noite Toda noite Toda noite Quando te perguntam Se estás sozinha Esta noite Provação da marina Põem um salto alto E um sorriso Tu tens tudo bem preciso Vem que agora? Por isso, vai, salto e fã Por mim, que a gente tem A fulim Achei que o morro sempre a sorrir esta noite E agora como é que é? Vou beijar, vou dançar, vou curtir até me cansar Toda noite, toda noite Vou beijar, vou dançar, vou curtir até me cansar Toda noite, toda noite Vamos lá! Vou beijar, vou dançar, vou curtir até me cansar Toda noite, toda noite Vou beijar, vou dançar, vou curtir até me cansar Vou curtir, até me cansar, toda noite Toda noite Olha aí, agora passam os dois ao mesmo tempo Vou beijar, vou dançar Vou curtir, até me cansar, toda noite Toda noite Vou beijar, vou dançar Vou beijar, até me cansar, toda noite Toda noite Vou beijar, vou dançar Vou curtir, até me cansar, toda noite Toda noite Vou beijar, vou dançar Vou curtir, até me cansar, toda noite Toda noite Vá lá! Vou beijar, vou dançar Vou curtir, até me cansar, toda noite Toda noite Vou beijar, vou dançar Vou curtir, até me cansar, toda noite Toda noite Vou beijar, até me cansar, toda noite Toda noite Toda noite Vou beijar, vou dançar Vou beijar, vou dançar Vou curtir, até me cansar, toda noite Toda noite Toda noite Toda noite Vem me, 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 me Só o público da garganta É na palma da mão No compasso desta garganta A tira volta do chão É na sala da porta É na sala da mão É na sala da porta É na sala da mão Onde subiu-me, traga-me, mora-se, ou então É na sala da porta É na sala da mão É na sala da porta É na sala da porta Onde subiu-me, traga-me, mora-se, ou então É na sala da porta É na sala da porta É só da garota, é só da garota A garota, é só da garota A garota, é só da garota É só da 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 garota, é só da garota Amém! Eta! Eta! Ata! Ata! Eta! Eta! Ata! Eres solido, é Onde se resina cá, no meu coração E da ué Só o povo Eres solido, é Eres solido, é Onde se resina cá, no meu coração Vem embora de sorridão Olhe o sorridinho de cara Vem embora de sorridão Olhe o sorridinho de cara Vem embora de sorridão